Fala Família FuteSport, trazendo mais um vídeo aqui no canal, né? Então já deixa o seu like aí, se inscreve e compartilha. Bomba no mercado da bola. Neymar fala em jogar com Cristiano Ronaldo, mano. Claro, no Paris Saint-Germain, clube que ele defende. Entrevista à QG francesa, Neymar afirmou que já jogou com jogadores como Messi e Mbappé, mas que o astro português ainda está fora da sua lista. Ele disse em entrevista coletiva, Quero jogar com Cristiano Ronaldo. Já joguei com grandes jogadores como Messi e Mbappé, mas ainda não joguei ao lado de CR7. Que declaração bombástica de Neymar, né? CR7 e o menino Ney juntos da mesma equipe, mano. O que vai sair de gol não está escrito nos dicionários, né? CR7, apesar da idade, mano, é um finalizador nato. O cara é artilheiro demais. Sobrou para ele, mano, uma bola. O cara faz o gol. As informações dão conta de que Cristiano Ronaldo está chegando ao Paris Saint-Germain, né? Para um contrato aí de dois anos, mano. Duas temporadas. As duas partes querem, né? O CR7 quer jogar no Paris Saint-Germain. É o desejo dele jogar ao lado de Neymar e também de Lionel Messi, né? Segundo o jornal Futebol Transfers. E também os agentes do Paris Saint-Germain, né? O dono do clube quer Cristiano Ronaldo. Agora, né, já teria havido até a reunião aí entre Jorge Mendes, que é o seu empresário, e os dirigentes do Paris Saint-Germain, né? Para aí falar da sua chegada.